Simplesmente eu sou fascinado nessa planta. Eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento e hoje eu vou te dar uma dica pra você colocar um ouro verde que vai abençoar toda a sua família. Simplesmente ela é uma bênção. Coloca nos comentários aí, eu vou dar uma dica, ela produz um fruto. Coloca nos comentários qual é o nome dessa planta. Eu apresento pra você a maravilhosa, a incrível acerola. Gente, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Aperta no botãozinho azul, like, vai ajudar muito esse vídeo aí pra outras pessoas. Chegou a época dela, eu amo. Tanto eu tenho em vaso, que essa daqui é gigante, eu comprei a muda. Quanto a maçã, eu faço suco, eu bebo. Eu descobri coisas incríveis, o medicinal que essa planta pode te trazer. Primeira dica que você precisa saber, não sai daí. Como que você pode ter acerola na sua casa em vaso desse tamanho, 15 litros. Você compra a muda na floricultura. A maçã, a gigante, a vermelhinha, é incrível. A quantidade de vitamina C supera até a laranja. Tão incrível que isso daqui é. Então não tem desculpa. E além disso, a Isaac eu não posso ter na minha casa porque eu não tenho espaço. Então você compre a polpa, compre a fruta e absorva esses nutrientes. E olha que incrível, eu tenho uma plantada na minha casa. Essa daqui é acerola maçã. Você come a frutinha, ela não tem nada de azedo. Tem um leve gosto de maçã. E é rica em vitaminas. Então coloque essa planta, consuma esse fruto. Eu vou te explicar os benefícios que ela traz se você consumi-la. E é um leve gosto de maçã. Como vocês viram, simplesmente é incrível, gente. Coloque hoje ela na sua casa. Produz muito, cuidados simples. Os benefícios são gigantescos. Se você gostou do vídeo, se você gostou da acerola, compartilha com o máximo de pessoas. Compartilhe essa planta, compartilhe o verde. Coloque essa terapia na tua casa. Você vai ser abençoado. Além de tudo, vai ter uma transformação na tua saúde. Fica na paz de Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. E vai correndo, colocar esse estilo de vida.